Começou nesta quarta-feira as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2021, né? E as provas serão somente em novembro. Mas, gente, já tem estudante correndo aí contra o tempo para dar conta aí de tanta matéria. Os olhos bem atentos e o lápis sempre no jeito. A consigação da Gabriela é pra não perder nenhuma explicação do professor. É que ela passa nove horas do dia assim, sentada em meio aos livros, aos cadernos e às provas de simulado. Todo esse empenho sabe pra quê? Para os dois dias de prova do Enem 2021. Uma rotina um pouquinho maçante. Eu estou estudando aproximadamente umas oito, nove horas. Eu faço umas duas ou três pausas, o almoço, o jantar e o intervalo durante as aulas. E o resto é estudo corrido. De aula mesmo, no cursinho, eu estou tendo umas cinco horas. Aí, de resto, é fazer exercício, ler um pouco de teoria, ver umas videoaulas, né? Que é o estudo, de fato, pra executar, ver o que está tendo dúvida ou não. As provas do Enem 2021 serão aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro. Tanto a versão digital quanto a impressa. A Gabriela escolheu fazer a prova na versão impressa nesse ano. As duas versões terão a mesma estrutura de prova. Quatro cadernos de questões e a prova de redação. A versão impressa eu prefiro um pouco. Não me adaptei ainda ao mundo digital, né? Mesmo que agora na pandemia a gente está um pouquinho mais pelo computador, eu não me adaptei legal. Então, eu prefiro a impressa mesmo. A Gabi tem 18 anos e do terceirão ela entrou direto na faculdade. Fez um ano de direito na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, aqui em Três Lagoas, mas decidiu trancar o curso. Os livros de constituição, códigos e leis ainda estão na prateleira. Mas a jovem percebeu que era medicina o seu grande sonho. Na verdade, foi um preparatório muito bom para o que eu estou passando agora, né? Para essa fase atual. Porque eu já sei como é, já sei como funciona a faculdade, como é esse processo de entrada, sei lidar um pouquinho mais com ansiedade, questão de estudo, né? Me preparar um pouco melhor. Então, eu acho que foi muito importante. Eu gostei muito do curso de direito também. É que eu vou tentar a medicina. Mas eu acho que a medicina é o que eu realmente quero. Então, como eu estou tendo esse privilégio de estudar mais um pouquinho, ter esse amparo, eu vou tentar. A experiência de outros ENEM traz a estudante segurança na prova. Ela tem foco e estratégias muito bem definidas, tanto para estudar quanto para o dia do exame. Minha estratégia de prova eu já tenho uma demarcada. Eu começo pela redação, depois eu para os outros pontos, né? E de naturais eu vou intercalando para não cansar muito. A redação é uma das partes que eu mais tenho afinidade, que eu gosto bastante de escrever. O direito também me ajudou um pouquinho nisso. Mas eu acho que o que eu tenho que dar mais foco agora para os meus estudos é a parte de naturais de matemática. Faltam mais ou menos umas quatro meses e meio para a prova. Mas eu estou tentando lidar, estou estudando, estou fazendo o melhor que eu posso para no dia da prova eu estar com o sentimento de missão cumprida para eu poder exercer da melhor forma. As inscrições para o exame foram abertas nesta quarta-feira e devem ser feitas pela internet até o dia 14 de julho. A taxa de inscrição é de R$ 85. A Gabi, é claro, já fez a dela.